Nossa Senhora de Lourdes, meu amor, minha vida, meus sonhos, Tudo que eu possuo e sou é Teu. E o que é Teu é meu, pois Tu és belíssima e milagrosa. E podes me curar e há quem mais eu Te entregar. E podes me curar e há quem mais eu Te entregar. E o que é Teu. E o que é Teu. E o que é Teu. E o que é Teu.